1, 2, 3, mais um movimento, isso, boa, pode trocar, foi, isso, toma, 1, 2, 3, mais um movimento, Boa, isso, 1, 2, 3, mais um, mais um, boa, vai de frente, volta de frente, só a elevação da perna flexionada, isso, boa, foi, voltou, foi, voltou, boa, boa, isso, Boa, vamos, isso aqui, olha, vamos, isso, isso, moleque, parou no dedo ali, parou no dedo ali, isso, boa, isso, fechou, parou no dedo ali, foi, Olha aqui, olha aqui, olha lá, você ganhou o dedo ali, olha, olha lá, voltou ali, essa é o poder,EN some eu rompendo takich, Subiu, lembra, sumiu,�데, cara, subiu, bola do ar, tem que descabantar, isso,스트�เดim, vai, isso, Bora aqui, olha, vamos, com isso, vamos, bê, isso, bê, tê me levant Solutions, vamos, subiu, bê, tê me levantado ali, bê, tê me levantado ali, bê, tê me levanto ali, bê, tê me levantado ali, isso,ните saia longe agora, vai, Vamos lá, vamos lá 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8